O Senhor deu a sua palavra e grande ao exército daqueles que anunciam as boas novas. Muito bom chegar até você, nossos canais de comunicação já estão todos abertos, nós queremos convidar você e a sua família para compartilhar alguns desafios da Rede Boas Novas e tudo que Deus tem feito, tanta coisa boa. Quero ouvir o Rio de Janeiro, o sinal novo no Rio de Janeiro, digital, canal 5.1. Quem é do Rio de Janeiro sabe, nós já temos o canal 42, se cobre toda a região oeste do Rio de Janeiro, um canal histórico nosso, mas nesses últimos meses já ali atrás do Cristo Redentor, cobrindo toda a cidade do Rio. Que privilégio a gente poder compartilhar tantas coisas boas com você. E vamos para a nossa central de semeadores. O Ronaldo está lá, para quem está assistindo pela primeira vez, a central de semeadores, é o coração da Rede Boas Novas. Se tem gente ligando, compartilhando, falando semeador, é o sinal de que nós temos que avançar. Ronaldo, como é que estão as coisas por aí? André, você... Ô, Felipe, acostumado já com o André, né, pastor Felipe? Já fui entrando direto aqui no André, né? Mas, pastor Felipe, a gente está aqui no Rio de Janeiro também entusiasmado, animado, com o canal 5.1 Digital, 42, como você falou também. Tem ainda até o 19 em Jacarepaguá também, né? Uma área um pouco menor, mas também que alcança muitas pessoas aqui na área de Jacarepaguá, onde está, inclusive, a Boas Novas. E o pessoal está participando. Nós temos uma amiga anônima, né? Eu falei com ela ao telefone, mas ela não quis ali dar o seu nome. Não tem problema nenhum, mas o importante é participar. Ela, na verdade, mora em Santa Tereza, que é a zona norte do Rio de Janeiro, ainda mais para a área central do Rio de Janeiro, né? Mas ela também tem uma casa em Macaé, no norte do Rio, né? E que coisa boa que ela assiste a Boas Novas ali também, tá certo? E a Boas Novas alcançando aí de norte a sul do estado do Rio de Janeiro. Mas tem também aqui a Nairis de Nhoaíba, que é da zona oeste do Rio de Janeiro, participando também com a gente. O Sebastião Ricardo e um outro amigo de Niterói. Olha a coisa boa, né? Ali já, do outro lado ali da Baía de Guanabá. Eu acho que tanto esse de Santa Tereza e Niterói já é fruto do novo canal, né? Isso. Eu acho que ela já é equipe que está aqui no canal 5.1. Isso mesmo. Então, que coisa boa, né? A Boas Novas alcançando vários lugares. E melhor ainda, pastor Filipe, vai ser esse pessoal todo aí, né? Se engajar junto conosco nessa mobilização de ser um semeador da Boas Novas. A Boas Novas já existe aí há 24 anos, né? Um projeto que começou ontem, ano passado, anteontem, não, né? É um projeto sólido, abençoado, confirmado por Deus. E os semeadores, ao longo desses anos, fazem história juntos, orando, intercedendo, mobilizando, compartilhando e semeando também, ofertando para a obra do Senhor. Isso é muito bom, muito importante. E não posso esquecer também ainda, pastor Filipe, da irmã Márcia Regina, que essa semana ligou ali para fazer a sua semeadora. Ela semeia através do seu cartão de crédito. E olha que ela está no seguro-desemprego. Ela está pedindo oração, pedindo para Deus abrir uma porta de emprego. E ela ainda está ali naquela questão do seguro-desemprego, porque ainda não conseguiu um novo emprego, mas mesmo assim continua semeando. Uma atitude de fé, não é verdade? Uma mulher corajosa, com visão. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a irmã Márcia Regina também. Essa é a história de gente corajosa que faz a Rede Boas Novas. Vocês viram aí, dentro do Rio, três canais. Um deles só está digital, que é o canal 5.1. Nós temos agora o desafio do canal 42, do canal 19. E todos vocês estão acompanhando o prazo agora, que está se encerrando em todo o Brasil. Talvez um dos momentos mais decisivos da história da Rede Boas Novas. Ter todos os nossos transmissores com imagem digital. E é para isso que nós estamos aqui. Eu quero parabenizar essa amiga. Eu acho que ela resume aquilo que é o espírito da Rede Boas Novas. A Boas Novas não é feita por pouca gente que faz muito, mas por muitos, cada um fazendo a sua parte. Se todo mundo fizer um pouco, com certeza a gente pode fazer muito mais, chegar muito mais longe. A gente vai sair para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco eu vou receber a Miriam, que está aqui comigo. A gente vai falar um pouquinho sobre abordagem, trabalho missionário em Minas. Eu quero ver vocês aí de Minas participando. Eu sei que Belo Horizonte recebeu agora um canal novo e também todo o interior de Minas. A gente sabe muita coisa bacana por TV a cabo. Eu estive em Uberlândia recentemente assistindo a Boas Novas por TV a cabo. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. De volta com Boas Novas no ar e hoje nós temos a alegria de receber a Miriam Zanucci. Ela é historiadora, autora do livro Coração Quilombola. E eu tenho aqui na minha mão esse livro belíssimo que ela traz. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas das crônicas aqui. E vamos dar um passeio lá em Minas. Ela vai falar um pouquinho. Gente, é impossível a gente falar desse povo tão querido e tão abençoado e não ter ninguém de Minas participando. Eu moro ali no Vale do Paraíba, Miriam. A gente está bem pertinho do sul de Minas. E a gente brinca lá em São José dos Campos. É uma instância hidromineral. Água por baixo, mineiro por cima. Pensa num povo querido e abençoado. Durante o programa eu quero ver vocês aí de Uberlândia. Belo Horizonte, canal 22. Vocês receberam um canal novo. Uma grande cidade. E a gente quer ouvir a voz de vocês. Miriam, conta pra gente. Eu acho que é um tema, acho que em voga. A gente escuta falar tanto. E talvez muita gente nem saiba exatamente quais são os desafios da comunidade quilombola. O que você tem notado no meio de tudo isso? Bom, eu comecei esse trabalho quando eu iniciei o mestrado no Centro Evangelico de Missões, em Viçosa, em 1998. Eu tive meu primeiro contato com uma comunidade quilombola. E ali eu percebi uma carência evidente e pouca fala sobre isso. Na verdade, pastor Felipe, nós tivemos um período bastante longo em que nos estudos do nosso chamado ensino fundamental, nós não falávamos sobre os quilombos. Então, muita gente não faz nem ideia do que seja ou de que ainda existam. A gente fala às vezes da questão indígena, etc. Mas dos quilombos é realmente bem desconhecido. É, bastante desconhecido assim. E foi uma falha que aconteceu no nosso estudo fundamental, né? No antigo, o primeiro grau das décadas anteriores. Hoje já está um pouco mais, eles já estão se apresentando mais, já está mais nos livros didáticos. Existem muitos livros que abordam sobre as comunidades quilombolas, o histórico. Eles já estão saindo da invisibilidade. Mesmo assim, ainda é pouco falado, ainda é pouco conhecido. Para você ter uma noção, só em Minas Gerais, que eu contabilizei através de cruzar várias fontes, são 573 comunidades quilombolas. Que eu saiba, hoje, o estado do Maranhão é onde tem o maior número, mais ou menos 750. Então, no Rio de Janeiro tem 42, em São Paulo tem. Os únicos estados que não têm presença de quilombos é Roraima, Acre e o Distrito Federal. O resto, todo o Brasil tem presença de comunidades quilombolas. Que deve ter mais ou menos quase 2 milhões de pessoas das comunidades. São muitas pessoas com carências que a gente já conhece da normalidade do brasileiro, além daqueles que vivem em situações de comunidades rurais quilombolas, que é a maior parte, por exemplo, dentro de Minas. 97% das comunidades quilombolas em Minas Gerais estão em regiões rurais. Em algumas regiões, a água é mais escassa, a terra não é tão produtiva, não tem escola próxima, para você ter uma ideia, algumas comunidades quilombolas, para você chegar no centro do município, você ainda tem uma distância até a beirada da entrada da estrada vicinal. São bem espalhadas. São bem espalhadas. E o estado de Minas é imenso, são 853 municípios. Então, você tem de estrada vicinal, que é a chamada estrada de chão, como nós chamamos, você tem, às vezes, 70 quilômetros até chegar à comunidade. Então, ficam muito distantes do seu município, da base do município onde tem uma escola, tem um centro de saúde, tem um posto médico, algum atendimento da prefeitura, eles estão muito distantes. Essas comunidades, elas basicamente surgiram na época da escravidão. algumas em Minas já têm 310 anos, 250 anos. As mais recentes têm 80, 90 anos. Ou seja, há o que até recente ainda continua se desenvolvendo. Sim, se desenvolvendo. Só para a gente definir, porque às vezes, talvez, para quem nunca ouviu falar, não saiba definir exatamente o que é uma comunidade quilombola. E há muita gente, 2 milhões de pessoas. É 1% da população. 1% pode não parecer muito, num trabalho enorme como o Brasil, obviamente, mas quais são as capitais do Brasil que têm mais de 2 milhões de habitantes? Não são tantas assim. Então, aí dá para a gente ter uma ideia. É verdade. Define para a gente, Miriam, o que é, na essência, uma comunidade quilombola? Enquanto isso, a gente vai vendo algumas imagens para você entender melhor aí. O quilombo, ele vem de uma palavra do dialeto banto, chamado o quilombo, um dialeto africano. E os quilombos, eles foram praticamente formados na época da escravidão, como uma forma de fugir das atrocidades que os negros escravizados passaram no Brasil. Então, eles, para fugir daquele medo, daquela angústia, daquele sofrimento, eles iam para lugares muito distantes e formavam seus agrupamentos, que são chamados de quilombos. O mais conhecido deles é o quilombo dos Palmares, que foi destruído em 1697. Mesmo assim, enquanto existiu a escravidão, quilombos foram formados. Após o término da escravidão, em 1888, alguns quilombos continuaram a existir e outros foram formados, porque nem todos os negros que foram libertos tinham para onde ir, ir para o centro da capital. E uma dificuldade de se integrar também, eu acho que muitos não conseguiam se integrar, acabavam continuando, perpetuando aquele estilo de vida. Os quilombos que foram formados em regiões rurais, que trabalhavam basicamente com a terra, que sabiam trabalhar com aquela região, ele saía dali e ser atirado praticamente em uma cidade, em um centro urbano, ele não sabia fazer nada. Então, o seu ofício era com a terra. Então, era ideal que ele ficasse lá, mas passaram por várias questões, uma delas é a falta de políticas públicas, que não deu uma qualidade de vida a eles. Mas nos 20 anos para cá, isso tem mudado um pouco, muitos têm saído da invisibilidade, alguns quilombos que eu visitei, pastor, são assim, bem estruturados, mas ainda carecem de algumas atividades de medicina, principalmente educação, que é algo assim visível. Eu conheci uma comunidade onde uma senhora, a comunidade é chamada Mato do Tição, em Jaboticatubas, que é a descendente dos seus parentes, escravos, até a quinta geração ninguém frequentou escola, só a partir da sexta. A sexta geração já é o neto dela, já é o bisneto. Então, não frequentaram escola, não tiveram educação. Então, isso é uma realidade quase que comum a todas as comunidades quilombolas, o problema da educação. Mas estão avançando, meio que lentamente, mas estão. Deixa eu te fazer uma pergunta, Miriam, talvez seja a pergunta de quem esteja em casa. Essa dificuldade de integração, se dá, talvez, por falta de, na operância do poder público, de ir ou, às vezes, das comunidades se fecharem numa cultura própria e não quererem compartilhar. O que você tem experimentado? A questão mais básica mesmo foi, ela é histórica, sabe, Felipe? A cronologia de uma nação não é a mesma cronologia nossa. Existem mudanças na nação que, às vezes, vai levar 100 anos, 150. A nossa vida é muito mais rápida do que isso. Então, você vê que algumas faltas de políticas públicas após a abolição dificultaram uma série de benefícios para as comunidades quilombolas, que ainda resultam até hoje. Então, a educação, saneamento, saúde, é uma realidade comum praticamente a todos. Alguns, por estarem posicionados em regiões mais férteis, eles têm uma melhor qualidade. Outros que estão próximos um pouco mais ao município, conseguem ir à escola. Então, você já vê avanços. E falando também um pouco do trabalho da Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica, onde tem entrado nos quilombos, tem feito um bom trabalho. Algumas poucas, por falta de experiência, de conhecimento, às vezes, atrapalham. Mas, na maioria dos casos, elas têm feito um bom trabalho. Praticamente, todas as comunidades quilombolas que eu visitei, tinham a Igreja da Assembleia de Deus. Elas têm feito um trabalho excelente. Tem comunidade quilombola, onde havia um alto índice de alcoolismo, com a presença da Igreja, isso diminuiu satisfatoriamente. Isso é uma bênção para a vida deles. Então, o trabalho que eu faço como historiadora, também é um trabalho missionário. Eu quero ouvir um pouco sobre isso. A gente vai sair com intervalo, só para deixar no ar, porque, de vez em quando, nós escutamos isso, como se a Igreja, o Evangelho, ela invadisse uma outra cultura e anulasse isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para quem está nos ouvindo. E algo, claro, tão importante, faz parte da história do nosso país. A gente vai sair com um intervalo muito breve. Daqui a pouco, nós voltamos com boas novas no ar. Participe! Boas novas no ar, de volta hoje, recebendo a Miriam. Que alegria, que honra a gente poder falar um pouquinho sobre as comunidades quilombolas do nosso país. Claro, ela traz aqui para a gente o seu trabalho, Coração, Quilombola, Histórias e Encontros. No último bloco, ficaram algumas perguntas, Miriam, mas para a gente não errar no tempo, conta para a gente um pouquinho com a motivação, o que se retrata aqui nessa obra. Eu escrevi esse livro como uma proposta de trazer ao conhecimento, principalmente da Igreja Evangélica e de missionários, a realidade quilombola de uma maneira geral. Então, histórias e encontros são as minhas histórias com eles e os nossos encontros, são as histórias deles e a história oficial. Então, eu faço um traçado no livro missiológico, evangelístico, histórico, falando um pouco sobre a questão da escravidão, a Constituição que não deliberava a educação para os negros, tanto negros vindo diretamente da África, como os afrodescendentes, afro-brasileiros. Para você ter uma ideia, Felipe, na Constituição de 1834 e com Solto Maior, que deu uma ratificação da educação, ele colocou um artigo, assim, extremamente interessante. Era proibida a matrícula às crianças que não tinham sido vacinadas, com doenças infecciosas e aos escravos. Ou seja, os escravos estavam proibidos de entrar na escola. E isso durou muito tempo. Você colocou um grupo fora da educação. E esse grupo que gerou filhos já dentro do território brasileiro também ficou fora da escola. E a gente bate tanto nessa tecla, né? A questão da educação é primordial. A educação da palavra de Deus, ela é primordial. Então, eles ficaram fora disso. Foi um problema. E eu trato disso no livro. Mas também trato de histórias emocionantes, sabe? Desses encontros, das visitas que eu fiz, de pessoas que não são mais anônimas, porque eu trago elas ao conhecimento do público. É um livro que eu fiz de maneira que todos possam ler. Não é um livro acadêmico. Ele tem um pouco da historiografia, mas para não se tornar um livro só para historiador, eu faço com que todos possam ler. Então, é um livro assim, que está sendo muito aceito. Já tenho realmente distribuído para várias pessoas, fora do país também, porque tem tido um interesse maior em conhecê-los, né? Hoje, essa invisibilidade está saindo aos pouquinhos. É o que a gente deseja, que esse povo seja conhecido. E fantástico a igreja. Como ela disse, são dois estados, de 27 estados. O Instituto Federal, obviamente, pelo tamanho e sua composição, é compreensível. Mas Goiás deve ter ali, onde ele está inserido. Sim, tem um dos maiores, que são os Calungas. E aí, nós temos o Acre e, claro, o outro Roraima, né? É, Roraima, que não tem. Chegou uma pergunta, Miriam, de um dos nossos telespectadores, sobre a questão do registro. Essas comunidades, eles são brasileiros, eles têm certidão de nascimento, RG, CPF, são registrados? Muitos têm. Muitos já são registrados, como nós. Existem comunidades quilombolas que têm posto de saúde lá dentro, que existe uma escola próxima. Mas eu estive visitando uma comunidade em Minas Gerais, onde eu tive que percorrer 17 quilômetros de estrada vicinal, onde a dificuldade deles saírem dali é muito grande. Essa comunidade, eu constatei, quatro epiléticos, e a dificuldade deles terem um tratamento para essa saúde é muito grande. E entre aqueles ali, eles não tinham certidão de nascimento, não tinham CPF, alguns não sabiam da idade. Eles dão, assim, uma idade aproximada. Eles podem ter mais ou menos. Então, algumas comunidades ainda sofrem com essa questão, da falta desse documento que o identifica como um verdadeiro cidadão brasileiro. E a gente está falando do sudeste do Brasil. Uma realidade de Minas Gerais, que não é um centro. Minas é o estado do Brasil com a maior malha viária. Você consegue se movimentar. Imagine a realidade para quem está longe, para quem está nos cingões do Brasil. Sobre a igreja, o livro traz, claro, uma abordagem missiológica também. Qual são? Claro que eu acho que a igreja tem que ir. Mas a gente falou um pouquinho no último bloco de exageros. Às vezes, como é que tem sido a abordagem? Até, eu diria, a receptividade. O que o evangelho transforma quando chega em um local como esse? Um dos trabalhos que eu faço parte, pastor Felipe, se chama Desafios de Minas. Um grupo de irmãos de várias igrejas de Belo Horizonte e agências missionárias. Nós temos o Paulo Mazzoni, representado através do pastor Paulo Bottrell, da primeira Batista Central, lá de Belo Horizonte. Pastor Nassif, da oitava presbiteriana. A pastora Raikli, da comunidade evangélica da Zona Sul. Pastor Christian, da Batista Redenção. Eu que represento o Centro Evangelico de Missões. E a minha igreja presbiteriana do Grajaú, aqui do Rio de Janeiro. Nós, intencionalmente, nos sentamos uma vez por mês para discutirmos necessidades básicas do Estado de Minas Gerais. E um desses pontos é tratar dessas questões de como é que a igreja pode entrar, pode efetuar um trabalho mais produtivo, estratégico, que não venha afetar a cultura, que venha entender a história dos quilombos, que venha entender o processo histórico pelos quais eles passam, por que eles têm determinados costumes e culturas. E a gente possa levar amor, carinho, apresentar Jesus, que é o Senhor, né, que ama as pessoas, que os trata com carinho, que também morreu por eles, que entende o sofrimento deles, o sofrimento histórico do passado. Jesus Cristo, ele não foi para o pelourinho, como os escravos foram, mas ele também tomou chibatadas. Ele também foi para o tronco, para que nós fôssemos salvos. Então, antes do Jesus ressurreto, tem o Jesus do Getsemane, o Jesus das 12 horas, né, da sua paixão, que é aquele sofrimento que se identifica com os quilombos, que se identifica com os seus problemas. Então, o Desafio de Minas tem feito esse trabalho para dar suporte às igrejas, e boas igrejas têm feito, sabe, pastor Filipe? Trabalhos, assim, significativos, trazendo amor, trazendo experiências muito positivas e levado o evangelho, porque a maioria das pessoas não sabem, mas os escravos, né, os negros, quando vieram para o Brasil serem escravizados e seus descendentes, era proibido a eles conhecerem a palavra. Eles não podiam ir à missa, eles não iam aos cultos, era proibido. Quando participava de alguns eventos, né, de cultos ou de missas, eles ficavam atrás de uma treliça de madeira, ficavam atrás ouvindo alguma coisa, mas eles não tinham ensino bíblico, discipulado, coisa que a gente faz hoje tão normal, tão incomum. Isso não era dado a eles. Por isso que ainda temos que fazer um trabalho desse tipo para que os alcance e os respeite na sua natureza, na sua cultura, porque tem muita coisa bela entre os quilombos, né, a hospitalidade, o amor, o carinho, a maneira como eles nos tratam é assim, é maravilhoso, são experiências maravilhosas. E o evangelho, ele é transformador em qualquer tipo de realidade. Exatamente. É fantástico. E a igreja, Miriam, ela não deixa de ser um reflexo da sociedade. Eu fico imaginando, claro, a gente bota às vezes por trás de um pano a questão da escravidão no Brasil, mas na época onde se aboliu, com certeza a igreja não soube receber essas pessoas, porque a igreja é um reflexo daquilo que a sociedade é. E eu acho que é muito bonito agora de ver a igreja indo, e até em locais onde o poder público não vai. Que honra, que privilégio, que alegria estar aqui a obra da Miriam, a gente recomenda. Obrigado, Miriam, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você, obrigada aos telespectadores, pessoal de Minas. Que bom que a TVR de Boas Novas está lá conosco, que a gente pode assistir e conhecer mais esse trabalho. Que Deus te abençoe, então. Muito obrigado por ter estado conosco. Até o próximo Boas Novas no Mar. O Senhor deu a sua ordem. Grande o Exército daqueles que anunciam as Boas Novas. O Senhor do Exército daqueles que anunciam as Boas Novas 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 no